Olá, negas e negros desse canal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim. Antes de começar a falar qualquer outra coisa, eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês. Que esse ano, gente, seja um ano de muitas realizações, muitas bênçãos, né? Que a presença de Deus possa estar na nossa vida aí durante todo esse ano, nos amparando, nos ajudando, nos protegendo, tá bom? Se você é novo ou novo por aqui, muito prazer, eu sou a Ana. Por aqui eu compartilho as minhas rotinas capilares, cronograma, crescimento. O meu cabelo natural é um 3B com 3C e eu sou alisada com tio glicolato de amônio. Então, se você se identificar, já se inscreva aqui embaixo neste canal, vem fazer parte dessa família, também já deixa aquele like do amor. E sem mais enrolação, bora pra mais um vídeo. Então, meus amores, eu tenho algumas novidades pra contar. Algumas não, na verdade eu tenho só uma. A primeira é que eu cortei mais o meu cabelo. Olha, gente, o meu cabelo tá super curtinho, já vou ir soltando aqui. Se eu tiver um pouco lerda, acabei de chegar do trabalho, como sempre. Deixa eu pegar um pentinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu cortei meu cabelo, eu dei uma crise de ansiedade por conta da quebra que eu estava. Então, eu decidi, eu tive a ideia genial, eu mesma colocar, né, um elástico aqui no cabelo e cortar. Obviamente que ia dar ruim, entendeu? Eu cortei muito o meu cabelo, ainda deixei torto. Aí meu esposo veio arrumando, né? Mas mesmo assim, ainda ficaram algumas pontinhas, assim, ó, que estão maiores. Mas eu não deixei ele tirar, porque eu fiquei, realmente tirou muito o meu comprimento. E eu fiquei com medo de ficar mais curta ainda. A verdade é pra ser dito, né? Vocês sabem que eu sou sincera com vocês. Mas tá assim. Aqui ele tá bem sujo. Bem sujo mesmo. Ó, cabelo volumoso, como sempre. Sujo pra caramba. Então, vamos. Gente, a quebra do meu cabelo, ela diminuiu muito. Agora eu estou com bastante queda. Eu acredito que é por conta de estresse mesmo. De coisas do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal. Então, hoje, além de eu fazer o meu tratamento, né? Se eu não me engano, eu vou fazer uma rotina de hidratação hoje. Eu também vou usar o Neutra Química e da Borabella. Porque ele é maravilhoso. A respeito da quebra, ele tem me ajudado muito. Também vou usar o tônico. Eu já iniciei, tá? O tônico de cravo. Porém, hoje eu não vou usar. Porque como eu acabei de chegar do trabalho, eu não vou ter duas horas pra ficar com o tônico. Então, eu vou usar aquele tônico escova. Que eu já compartilhei com vocês. Mas chega dessa falação. Bora iniciar o nosso pré-pudir sempre. Porque já está até aqui. Tá na mão. Que é o Scala Ceramidas. Ó. Tá, vou iniciar meu pré-pud aqui com ele. Não, é. Vou iniciar o pré-pud com ele. Logo em seguida, já vou aplicar o tônico. Porque aí dá o tempo aí de 15 minutos certinho. Bora lá. Tô animadíssima pra essa rotina. Bora. Tô animadíssima pra essa rotina aqui. Então, meus amores, como eu estou mostrando pra vocês, eu venho com esse tônico aí, né, da gota dourada, ele, gente, é ação anti-quebra, tá, é pra quem faz escova no cabelo, ele tem mel e extrato de coco e é simplesmente perfeito, ele é sem petrolato, sem sal, sem parabeno, sem silicone, sem sulfato, tá? E o que eu mais gosto nesse tônico é que a ação dele é de somente 15 minutos, então, quando eu não tô com tempo de usar o tônico de cravo ou qualquer outro que o tempo mínimo é duas horas, eu sempre uso ele e simplesmente amo. Aplico em todo couro cabeludo, depois eu faço massagens circulares e fica simplesmente perfeito. Aplico em todo couro cabeludo, depois eu faço massagens circulares e fica simplesmente perfeito. Aplico em todo couro cabeludo, depois eu faço massagens circulares e fica simplesmente perfeito. Então, gente, já lavei o cabelo por duas vezes, né, com o shampoo da Dabelle, que é um dos meus shampoos preferidos, porque ele é muito hidratante e dá muita espuma, sabe? E limpa bastante o couro, aí agora, gente, eu vou usar esse produto aqui, que é o Neutraquimic, tá? Da Borabella. Ele, gente, auxilia na prevenção da quebra, auxilia no equilíbrio do pH do couro cabeludo, repõe nutrientes e lipídios, ele suprime mau cheiro no cabelo molhado, tá? Prolonga o resultado da química, previne acúmulo de danos entre químicas, né? Que é o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre gosto de mostrar pra vocês, ó, que primeiro eu gosto de passar no couro cabeludo, tá, gente? Ó, a consistência dele é essa, ele é um roxinho, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui depositando bastante no couro cabeludo, assim, ó, porque ele é um produto que foi feito pra isso, né, pra equilibrar aí também os danos, né, no couro cabeludo, o pH. Tá, tanto de progressiva, de botox, tanto pra quem usa etioglicolato, guanidina, os hidróxidos, né? Então, ó, eu sempre venho primeiro no couro. Faço essa massagem, tá? Esse produto aqui, gente, é maravilhoso. Eu acredito que toda alisada, toda pessoa que relaxa o cabelo deveria ter. E é isso, gente, aí agora que eu já apliquei aqui em todo o couro, eu venho enluvando, tá? Eu não tô gostando muito de enluvar meu cabelo puxando, por conta da quebra que eu ainda tenho nas pontas, então, eu tô fazendo assim, apertando. Aprendi isso lá no canal da Tainá. Eu sempre tô falando da Tainá Santana aqui, gente, porque ela é uma pessoa que me inspira muito. Então, assim, eu aprendi lá e tô passando pra vocês, mas chega de falação e bora. Aprendi isso lá no canal da Tainá Santana aqui. Então, meus amores, enxaguei o Neutra Química aqui, ó. O cabelo fica bem cheiroso, bem macio. E a hidratação que eu vou usar hoje é essa aqui, ó. Liso, leve e solto, da Dona Lula. Ó, a minha já tá quase no final. Ela tem um cheiro, gente, muito gostoso. A quem vem dizendo que ela é uma máscara condicionante antifreeze de uso diário, ou seja, quanto mais a gente usa, mais liso o cabelo fica. Deixa eu arrumar vocês aqui. Eu nunca usei ela assim todos os dias. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A consistência dela é essa. Ó. Peguei essa quantidade. Porque agora o meu cabelo tá curto. Então, eu tenho que prestar atenção, né, gente? Que eu tava acostumada a pegar uma quantidade, assim, generosa de produto. Porque o meu cabelo é fino, mas eu tenho muito cabelo. Então, assim, agora eu tenho que passar menos aí. Mas é isso, gente, ó. Agora eu vou fazer aquele esquema que vocês já sabem. Que é passar no cabelo inteiro. Depois vim dividindo, enluvando, tá? Se eu achar que tem algum lugar que precisa de mais produto. Eu passo mais produto. Ó, os fios ainda estão soltando um pouco. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui, ó. Mas bem pouquinho mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Quanto tempo. De 3 a 5 minutos. O que é ótimo, porque eu já demorei a beça com o Neutra Kink no meu cabelo. Mas é isso, gente. Vou começar a enluvar. Colocar na touquinha, tá? Aguardar o tempo aí. E aí eu volto pra gente finalizar. Bora lá. Então, meus amores. Logo após enxaguar, né, a máscara da Lula. Eu condicionei com aquele condicionador da Dabeli Hair. Tá? Em seguida eu venho com esse livinho aí, ó. Da Embeleze. Esse aí é o Brilho Mágico Água do Arroz. Ele é um creminho muito levinho. Que eu amo. Hoje eu vou usar a fonte de calor, tá, gente? Pois o meu cabelo, né, como eu não passei o Tio Glicolato em todo o comprimento. Ele tá ficando bem lisinho na raiz. Mas o comprimento fica bem cheio e isso me incomoda. Então, eu vou secar o meu cabelo com o secador. E logo em seguida vou pranchar. E logo em seguida vou passar. E logo em seguida vou passar. Notem que a raiz fica bem lisinha. Mas o comprimento bem volumoso. Isso me incomoda demais, ó. Graças a Deus que a raiz tá, né, baixinha. Porque quando tá tudo alto aí me incomoda mais ainda. E aí, nesse caso, é só a prancha mesmo que dá jeito. E a prancha que eu uso é essa da Dermilife. Inclusive, tem resenha dela aqui no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição. E eu uso na temperatura de 190 graus, tá? Pois ela é uma prancha profissional. E logo após pranchar todo o cabelo, esse é o resultado. Um cabelo bem soltinho, gente. Muito cheiroso. Muito hidratado. Eu tinha me esquecido como era o resultado dessa máscara da Lula no meu cabelo. E, gente, vejam como o corte deu uma vida pro meu cabelo. Meu cabelo tava bem ruimzinho, né, nas pontas. Agora já melhorou bastante, ó. Tô mostrando pra vocês. Eu dei só uma viradinha nas pontas, tá? Pelo corte mesmo. Como ele tá curtinho pra dar um balanço. Pra não ficar reto. E hoje eu decidi usar, gente, o bichinho da seda. Quem aí se lembra do bichinho da seda? Esse olhinho muito antigo. Mas que tem um resultado, assim, pra mim impecável. Tem que colocar pouquinho. Porque ele pesa bastante. Tem bastante silicone. E ele pesa bastante. Mas, assim, resultado maravilhoso, gente. E eu simplesmente amo. O cheirinho, tudo. E eu vou aproveitar. Já vou mostrar atrás pra vocês. Mas antes, gente. Eu já venho agradecer a sua companhia, tá? Não esqueça de avaliar o vídeo. De se inscrever no canal, se você gostou. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.